Música 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 Amém! Sim, 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 sim. Amém. Amém. Por que você gostou? Não é uma coisa? Por que você não quer dizer que você gostou, porque você não quer dizer que você gostou de fazer isso. Você não quer dizer que você gostou, Amém. Tchau. Muito bem. É isso. É isso. É isso. Eles tentaram até que o здоровo E aí E aí E aí E aí Então, Mитель, para Vair. Então. O que você falou? É o que você falou. Eu não o que você falou. Você disse, eu amei. Eu agora falo. Eu não estou dizendo que você falou. Isso é o pessoal. Eu vou dizer personalmente. Você está dizendo que você quer fazer isso. Você quer mais um cego. Mas não pode mandar uma coisa. Se você quer mais um barulho e dar mais uma coisa, se você quer mais uma coisa. Você tem que falar, e isso eu não vouρά. Que isso ai que você quer. Você quer fazer isso? Você quer que você quer mais uma coisa. Você quer dizer que alguns pais estão vendas, A seja que eles estão vendendo. Eu não estou. Amém. Ele tem um grande cara pra o que eu me derrubo, que não se diz, nem meu filho, e o seu filho, e quer ser um grande abraço e amanhã. Isso seria o nosso poder! Eu não quero dizer... Os filhos me fazem o do mundo a episode! Os filhos me falam demais! Os filhos me falam demais! Exceber Braniho Canter Ainda Inbele 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 Neste fato de que o derrubar não faz parte da sua vida, se você for virar e ter riso, Você também pode guardar as mãos. Nos convosco. Você não sabe dizer que você não concorda como isso? Você já viu. Você não sabe que as pessoas estão fazendo isso? Não responde. Não. Amém. E é uma pessoa que não quer dizer que é tudo isso e é verdade. Foi todos os homens e outros, mas amigos. Eu estava nos circle que se inscreva no canal. Elas estão no próximo você tem que toda uma coisa diferente. O que é isso? Eu não sei. A gente quer dizer a isso, nas adidas, nas? Nas adidas. Amém. 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 Oh thirdly, O que é isso? e后, a pessoa que está morta, é humanidade. É humanidade. A pessoa que está morta, ela nem morreu. Ela não se sente, é melhor. Ela não se sente. Ela se sente. Ela não se sente com os homenagens. O que eu acho? Eu sou de Deus. Não? Eu sou de Deus! Amém! Eu não vou dizer cela. Eu não vou dizer isso... o Senhor! Essa convivir a qualquer coisa... mas você é um profesor, você não pode dizer que aquele homem é o engajamento... é qual você vai dizer isso. É o nome! Sim! O que eu acho? Que vamos dizer a prima que esteja comprata a tua geração. Corse! É assim que isso! Amém! Amém. 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 Você diz esse é o que se torna. Mas na Toulouse é o que é isso. Por isso não é mais uma máyanaça, não é o que não está acontecendo. Então, a gente diz que ela não está vendo você. Mas por isso ainda não está acontecendo. Por isso que não está acontecendo. Quando a gente do que nos ensinantes nãoывайтесь, nos filhos não nos aqueles filhos estávamos. Para o mar, com os hosts que são passadores de Jesus, vamos, vamos. Nós vamos. Quero dizer que não nos permite mais, ou não nos permite mais. Eu não sou o que temos. Eu vou dizer que memória a Deus da minha falta de doses, Deus é pregadoso. Amém! Todos nós vamos. Ele tá com Porque eu gosto de te coração, второй pode ser a gente. Sua família, é o seguinte. Se não fizer isso, ele não se deixou na terra, ele diz que a gente diz que não tome a casa das pessoas cada hora. Se você não melia em uma mesma, você não vai pegar o trabalho. Se você não melia em uma mesma, você não melia em uma casa. Essa é a gente que anda me ensinou a casa. Olá, senhoras e senhores! Olá, senhoras e senhores! Você tem uma família? Eu tenho uma família. Você tem uma família? Você tem uma família? Você tem uma família. Eu abonço. Você tem uma família a família? Você tem uma família a família? Sim. Mas... 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 Você não é cadê? Você tem um homem que abra! O que você faz? Você não responde a comunhão? Você responde a comunhão para quem viriks? Sim. Você responde a comunhão para quem viriks? Sim. Você responde a comunhão para quem virs? Sim. Você responde a comunhão. Sim. Você fala que esse é uma pessoa procurar os programas de comunhão. Eu não sou, mas eu tenho um problema. O que é isso? Sim, sim. Você tem que ver isso. Você está vibrando. Sim... Me dá pra ver. Você pode me dizer que eu vou te dar uma coisa, senhor? A família se tem muito por minha mãe. Quando você tem uma espécie em casa, você não tem que comer. Quando você tem uma espécie em casa, você tem que tomar uma espécie em casa. Com você? Com você, a família não compra. Você não tem que fazer? Você tem que morrer com a sua espécie? Com você? Sim. Você vive com a sua espécie. Com essa espécie? Which is O Dice? Então? Então? Que é o Dice? Não, 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 não. Seu São São Paulo deixou de ser um Jesus que te volante já dá. Como é isso se lembrar? Ele disse que é aqui. Ele já encontrou tanto acrílico quanto em mim. O Senhor sobretudo, para que não havia ele. Ele não havia ele, como o Senhor. Ele tinha ele, não tinha uma alegria. Ele diz que tinha ele que estava fazendo sobre isso. Como é isso? 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 Por isso? Não foi? Não foi? Pernambuco. Não foi? Mas o Senhor também preferiu! A WANTA DE adalah tessa da vida! Então, pela sua mão nascida da vida! Para todos e sete sonhos que lhe grassam. Para todos e sete sonhos, com mais até o apontador disso, Rua de pesquisa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?